Com alegria, carinho e agradecimento que mais uma vez aqui estamos, meus queridos irmãos e irmãs, visitantes, paroquianos, amigos, devotos, companheiros e fiéis para celebrar essa Santa Eucaristia com o nosso canto de louvor a Deus por Santa Rita. Vamos receber, presidente, esta celebração para o emprego com o nosso canto de entusiasmo, de carinho, de amor e, acima de tudo, de alegria. Amém. 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 Salve, 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 ó Santa Vida. Amém. 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 Amém.